Todos a bordo! Aqui é o Capitão Jules! Acabamos de avistar um polvo gigante perto do navio! Chamar reforços! Ah, vem pro meu navio ser uma pirata também, mãe! Barata? Por que eu ia ser uma barata? Não, eu falei pirata! Aqueles bravos aventureiros do mar são corajosos, não tem medo de nada e lutam contra criaturas horrorosas! Ah, sim! Temos algo parecido no mundo da magia, exceto que os nossos monstros são reais! Tilly, bota! Prontinho! Isso é um monstro de verdade! Ai! Ele vai engolir a gente que nem peixinhos! Não se preocupe, os polvos são muito dóceis e ótimos companheiros pra brincar! Esse aí é meio grandão mesmo! Eu vou dar um jeito! Tilly, bota! Opa! Minha varinha, me devolve ela agora! Estou pronto pra aventura! Sou o Capitão Jules e vou pegar a sua varinha mágica dos tentáculos daquele polvo gigante! À disposição, Capitão! Ai, achamos! Não, 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 Baby Joe! Pode brincar com ele depois, quando voltar ao tamanho normal! Ahá! Se devolver a varinha mágica agora eu pouparei a sua vida! Para, eu tô fazendo cosquinha! Foi você quem pediu, monstro do mar! Agora vai ver! Ai, mas que monstro tem, monstro! Ele é bem rápido! Vamos ter que mobilizar esse monstro! Bem-vindo à minha casa, Howard! Moni! Nós temos que estudar pra prova de matemática! Até mais! Nossa, a sua casa é muito legal! Você já viu o nosso armário novo, hein? Eu acho que não, já faz um tempo que eu vim aqui! É lá que guardamos os casacos! Veja como o seu Macius... Não é possível! Por que nunca se tem um dia normal aqui nessa casa? Finalmente eu ia ficar sós com o Howard e tem um polvo gigante na casa! Eu sinto mesmo, Lola, mas com um pouco de sorte o Howard nem vai perceber esse polvinho de nada! Dessa vez não tô brincando! Eu vou levar o Howard lá pro meu quarto sem ser incomodada! Tudo bem! Vamos dar um jeito nisso rapidinho! Gostou do jeito que recebemos as pessoas aqui na nossa casa? Eu gostei! É bem radical! Se eu não ficasse tão legal de jaqueta, ia deixar esse armário irado! Total! Opa! Bem-vindo à porta do meu navio pirata! Miss Moon, você será a primeira imediata! Farei o possível para corresponder às suas expectativas, Capitão Julius! A gente vai usar o navio pra imobilizar o polvo e recuperar a varinha mágica! Velocidade máxima! Ai, Tietchan! Ah, eu conheço essa pintura! É um picabo, não é? Ah, é? Vamos lá? Uhum! E esse é um salvador rali, né? Eu conheço bem o estilo dele, é bem... É bem, é bem, é bem, é bem estiloso! Monstrobista! Que engraçado! Esse quadro é tão radical que eu tô até ouvindo uma musiquinha doida na minha cabeça! É! A nossa operação foi um desastre! Babá! Ei, aonde foi aquele polvo? Babá! Hum? Babá! Polvinho, cadê você? Hum! 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 Polvinho! Polvinho bonitinho! Hum! Que cortina esquisita! Eu não consigo encontrar, Muni! Realmente os polvos são conhecidos por saberem se camuflar muito bem! Ah, já sei! Eu vou atrair o polvo e capturar com uma armadilha pirata! Agora ele não escapa! Howard, eu não entendi esse exercício! Pode me ajudar? Lola! Precisamos de você! Aqui é o Capitão Júlio chamando a imediata Lola! Precisamos de você aqui! Imediata Lola, se apresente! Não saia daqui, Howard! Eu já volto! Hum? 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 Isso que é o trabalho de um artista! Valeu, mana! A gente nunca teria conseguido fazer isso sem você! Agora o Mr. Peek está igualzinho a uma lagosta do mar! Bom, agora nós só temos que botar o Mr. Peek na rede e quando o polvo vier comer, pegamos ele! E depois eu volto lá pro Howard, tá bom? Ah! Alguém arrede! Ah! Ah! Oh, pobrezinho do Mr. Peek! Não se mexa, eu te solto. Mas o quê? O que ele tá fazendo aqui? Eu disse pra ele ficar no quarto. Ah, aí, meu sanduíche! Quem pegou meu sanduba? A gente tem um aparelho que rouba os sanduíches quando é hora de estudar. Vamos lá, senão vamos tirar um zero. Lá está a varinha mágica, agora só temos que pegá-la. Atenção, vou tentar me aproximar. Minha varinha! Pelos cometas voadores, devolve a minha varinha já! Ai, capitão, o que um pirata de verdade faria nessa situação? Ele começaria a usar um canhão. Já sei, um canhão de pimenta pra fazer o polvo espirrar sua varinha mágica. Acho que tem um feitiço perfeito, capitão. O canhão já está pronto. Já pode disparar. Olha só, a gente tá encharcado de tinta e o polvo foi embora. Polvozinho! Polvinho! Venha cá, vem! Na raiz quadrada da hipopopo... Da hipopótama... Não, não, não. Da hipotetama... Ai, por que isso aqui é tão difícil? Ei, Lola, você viu o polvo por aí? Tem uma coisa me pegando! Solta ele! Agora! Não, 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 não! Mentira daqui! Rápido, cada uma de um lado! Mentira daqui, eu quero a minha mãe! Agora, puxa! Mentira daqui! Ai, mamãe! Mas que medroso! Tanta coisa por causa de um polvo! Ele nunca trabalharia no meu barco! Segurem as cordas apertado, imediatas! Eu vou pegar a varinha! Não! Volte aqui, Baby Joe! Ai, obrigada, Baby Joe! Eu nomeio vocês capitãs por terem lutado bravamente contra o polvo! E você, Baby Joe, te nomeio pirata-chefe! E você, eu nomeio um grande e inútil roncador! Acorda! Nossa! Eu tive um sonho muito maluco! Havia uma criatura horrível do mar! Ah, exatamente como essa daí! Já está na hora de ir pra casa, Howard! Ah, é isso aí! Já estudamos o suficiente por hoje! Vê se acha outra pessoa pra estudar com você da próxima vez, tá bom? Tchau! Mami, desculpa por ficar tanto tempo dormindo! Se quiser, podemos ir no cinema amanhã! Tá passando piratas destemidos! Eu quero dizer, é, mas é claro! Eu ia gostar muito! Ele é tão fofo! Acho que bom com vocês! Um capitão jamais abandona sua tripulação! E só vê-la! Não há nada igual! Tão divertido e genial!